Operação do DENARC direto aqui na região, sim, os cachorros da polícia sendo empregados na operação pra tentar localizar droga e todo dia tá tendo operação e todo dia tá tendo apreensão também. Veja a reportagem aqui ó, no Balanço Geral. O NOC, Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, aqui do Paraná, tem intensificado as operações por meio da DENARC, Divisão de Narcóticos. E o trabalho aconteceu na segunda-feira e também na terça, principalmente em ônibus de linha, onde muitos suspeitos estariam trazendo, né, ou até mesmo levando entorpecentes. Como o cão tem um trabalho rápido, um trabalho diferenciado em identificar as malas que estariam com os entorpecentes, o resultado foi positivo. Delegado, impressionante como é rápido. O cão, ele chega próximo ao bagageiro do ônibus, detecta que ali tem algum entorpecente e o flagrante é feito. Vários flagrantes, às vezes em poucos minutos. Isso, Evandro. A Polícia Civil fortaleceu esses núcleos com cães. A gente ganhou um cão no ano passado em Maringá, já tá operando há um ano. Lá em Londrina teve um recente agora também, cooperador, esse formou-se agora lá em Santa Catarina e também recebeu mais um cão. Então, temos dois cães na região. Tendo em vista a inauguração do NOC, que vai ser na data de hoje, a gente pediu apoio para os núcleos de Pato Branco, que eles deslocaram para cá, mais o de Londrina. Então, a gente estava operando com cinco cachorros na região ali, abordando, principalmente fizemos uma abordagem na PRF. Ali, em cerca de uma hora, mais ou menos, a gente já conseguiu fazer quatro flagrantes. Fora os usuários que ele indicou, tendo em vista que nós temos um cachorro aqui. E o ano que vem a gente vai adquirir mais um. E, com o apoio de Londrina, a gente vai intensificar não só no aeroporto, a gente tem dado apoio para o Polícia Federal, na rodoviária de Maringá e nas rodovias. Não só ônibus, como caminhões. Então, a gente tendo o canil aí, a gente vai fazer isso sempre com frequência, porque dá muito resultado. A nossa região é rota de passagem de droga. A gente tem região de entrada aqui, vem muita droga do Mato Grosso, de próprios ônibus que vêm de Guaíra, Foz do Iguaçu. E você vê pelo pouco tempo ali as apreensões que acontecem. Então, o cachorro vai nos auxiliar. Agora, o nosso canil vai funcionar junto com a guarda, não só em Maringá, na região onde a gente vai atuar fora, como dentro da cidade, nas áreas públicas. O canil, a guarda municipal, civil municipal, tem dois cães. Então, a gente vai atuar nas praças Aposto Tavares, Willie Davis, todas as regiões aí, fazer abordagens para utilizar os cães aí no combate ao tráfico de drogas também. Dentro da estrutura, dentro dos cães, o trabalho vai acontecer. É, para a criminalidade é um atraso absurdo, ganha muito. Por exemplo, esses flagrantes que nós fizemos, sem o cachorro não faremos nenhum. Porque o cachorro, você vai abrir mala por mala? Você não vai abrir a mala, se o cachorro não indica. Então, ele já aponta a mala certa, você vai lá, a mesma coisa. Você aborda a pessoa com pouca quantidade de droga. O cachorro indica a pessoa, mesmo que ele for usuário ou resíduo, ele vai na pessoa certa. Então, isso faz com que a gente ganhe tempo e consiga fazer mais prisões. Parabéns, eu sou fã, mas fã desses cachorros mesmo. E a gente tem que dar comida, ração da boa para esses cachorros aí. E agora eles vão ganhar a casa deles. Sim, os cachorros vão ter casa nova aqui em Maringá, que vai ser a sede do Canil, do Denarque, né? Porque tem cachorro em Maringá, tem cachorro em Londrina, tem cachorro na região oeste. E aqui em Maringá vai ter o Canil e eles com certeza vão fazer muito mais operações. Aí os dois cachorros, eles fazem pose, eles são bonitos. Eles fazem a foto mesmo para mostrar, é eu que achei. E com isso a polícia vai prendendo os traficantes. Na operação, essa daí foi durante essa noite. Mas a noite anterior, eles verificaram os ônibus ali no posto da polícia rodoviária em Marialva. E em Mandaguari agora, né? Que é depois do pedágio ali, ó. Acharam cigarro de maconha, extra, acharam um monte de coisa. Quatro pessoas conduzidas e a cachorrada faz bonito. A polícia está de parabéns. E eu tenho certeza que as operações vão continuar aqui na nossa região. E vem aí a nova casa dos cachorros, que é o cachorro do Denarque, da Polícia Civil. E as operações com certeza vão aumentar aqui na nossa região. Boa, doutor Leandro Roque Munim! Um abraço para o japonês que cuida do cachorro aqui de Maringá, o K9. E com certeza já foi homenageado. Sim, foi na Câmara de Vereador, botaram lá a medalha no pescoço dele. Ele, imponente lá, tirou a foto. E realmente a gente tem que homenagear. Imagine os traficantes, como é que nós gostamos do cachorro? Os traficantes devem odiar esse cachorro da polícia, né? Mas deixa eles odiarem, aí vai ficar na parte do bem. E os cachorros merecem com certeza o canil, ração da boa. E com certeza localizando muito mais droga e traficantes na casa.